Sonhar com o telefone, significado. Antes de começar o vídeo, rapidão eu quero falar. Vou te falar mais de 20 interpretações de sonhar com o telefone aqui. Telefone tocando, quebrado, novo, perdeu o celular, bloqueado, sem sinal, enfim. Se a interpretação não está nesse vídeo, você escreve nos comentários, ó, o meu celular era vermelho, ele caiu no chão, o meu celular foi mordido por um cachorro, enfim. Eu tenho 6 mil significados de sonho em 4 livros e eu ajudo você a interpretar seu sonho. Deixe nos comentários qual foi o seu sonho em detalhes. Se inscreva no canal que eu recebo a notificação e quando eu responder você vai receber a notificação, tá bom? Sem enrolação, bora pro vídeo. Se tem dúvida, deixe nos comentários. Vem comigo! Sonhar com o telefone desvende os significados tão comuns em nosso dia a dia. O telefone pode parecer banal quando aparece em nossos sonhos. No entanto, sonhar com esse aparelho, seja ele fixo, celular ou até mesmo um bom e velho orilhão, é um chamado importante do seu subconsciente para a forma como você tem se relacionado com as outras pessoas. Telefone é comunicação, ele encurta distâncias e nos aproxima das pessoas que amamos. Sonhar com ele pode ser um sinal de que algumas ligações precisam ser revistas, para o bem ou para o mal. Talvez você esteja com saudades de conversar com determinada pessoa, ou sinta que deva se afastar de alguém e seguir em frente. A seguir, apresentamos as interpretações dos principais sonhos envolvendo o telefone. Prepare-se para desvendar seus significados ocultos. Sonhar com o telefone celular. Se você sonhou com um telefone celular, seja ele seu ou não, significa que você é uma pessoa com grande habilidade para se conectar com os outros. Sua empatia fez com que você sempre se coloque no lugar dos outros e tenha sensibilidade aos seus problemas, contudo, é necessário tomar cuidado para não tomar para si problemas que não cabe a você resolver. E aí, meu ser de luz, esse vídeo te ajudou? Como é que foi? A sua interpretação estava nesse vídeo? Se não estava, deixe nos comentários qual foi o seu sonho especificamente. Eu ajudo você e respondo todos os comentários um por um. Basta escrever no canal e detalhar abaixo. Qual foi o seu sonho? Eu ajudo você a interpretar. Eu tenho quatro livros, mais de seis mil significados de sonhos. Eu respondo mais de cem comentários por dia aqui no canal. E o seu será respondido. Eu quero te ajudar a você a interpretar o seu sonho sem enrolação, tá bom? Nos comentários, escreva Eu sonhei assim, assim, assado em detalhes. Eu respondo o seu comentário. Apenas pare e olhe ao seu redor. Como está a sua vida financeira, amorosa e familiar? Andando para trás? Tudo que você faz dá errado? Faça agora seu mapa astral. Apenas R$29,90, boleto, cartão ou Pix. O telefone está aparecendo na sua tela. Faça agora o seu mapa astral. Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui! E eu fui! Obrigado.